E aí galera, estamos aqui no Parque Laje. Vamos curtir um pouquinho aqui a exposição Cur Museu. É a exposição que fala sobre a diversidade, fala sobre o corpo, fala sobre aceitação, né? É uma exposição tão marcante que foi censurada lá no Rio Grande do Sul e agora veio para o Rio de Janeiro, veio para o Parque Laje, através do maior crowdfunding já feito no Brasil. E olha que maneiro, feito para uma exposição. Por mais que tenha tido uma repercussão negativa, o pessoal falou mal, caiu em cima, aqui ela está acontecendo com toda a grandiosidade e com dinheiro privado. O pessoal fez uma vaquinha online para conseguir trazer a exposição para cá e o Parque Laje recebeu ela. Bem, estamos aqui na exposição Cur Museu, quase 100 artistas, né? Mostrando essa diversidade da arte brasileira e aqui no meio a obra da Lígia Clark é sempre poderosa, né? Sempre extremamente importante para discutir essa questão do corpo. Aqui no Diálogo Eu e Tu, né? Essa obra que fala sobre o corpo e tal, são roupas que você pode vestir, aqui no caso não, né? Mas que você vestia no passado para criar toda uma outra relação entre o corpo do outro. Tem alguns zíperes na roupa, né? Onde você podia colocar a mão e sentir, ter sensações. Só que o legal é que uma roupa era voltada para o homem e uma para a mulher. O homem, enquanto vestia e tocava o corpo da mulher, ele tinha sensações, digo, masculinas, como por exemplo, pelo em algumas regiões. E a mulher sentia no homem sensações mais lisas, mais tidas como femininas. Uma obra muito interessante que fala muito sobre essa questão do corpo. Na obra, cruzando Jesus com a deusa Shiva, do Fernando Baril, Eu acho muito incoerente que as pessoas falem que ela é uma afronta à religião. Porque, pelo contrário, ela fala exatamente sobre como no mundo contemporâneo, as pessoas deturpam a religião e transformam ela numa mercadoria. Cruzando Jesus com a deusa Shiva, com a deusa da destruição, ele está falando sobre esse início e esse fim. Esse Jesus que nasceu com o discurso, que surgiu com o discurso de tolerância, porém está totalmente corrompido por esse mundo pop. Sabe aquela velha história de que Jesus é maneiro, o problema é o fandom? Então, eu acho que aqui se aplica bem. Porque a obra de arte, ela não é agressiva. Ela traz vários elementos desse mundo contemporâneo, dialogando ali com a figura de Jesus. Jesus. Vamos lá. Essa aqui também é uma das obras polêmicas da exposição, é da Bia Leite, é a famosa Criança Viada e é uma obra que fala muito sobre essa questão da homossexualidade na infância. A gente faz conta que não existem crianças homossexuais, parece que, sei lá, a homossexualidade é uma questão que a gente pega, que a gente se transforma, mas muitas vezes, desde novinho, a gente já entende um pouquinho desse universo, já se identifica com um universo que às vezes não é o nosso. E essa obra da Bia fala muito disso. Ela surgiu a partir de um blog que ela criou, no qual ela falava sobre essas experiências que as pessoas tinham ainda quando eram crianças e já tinham contato com esse mundo homossexual. Tipo, era um menininho, mas gostava de brincar de boneca, era um menininho e gostava de fazer umas coisas engraçadinhas. Então ela traz isso na obra dela, não é nada de pedofilia, nem tem esse contexto. Interpretar a obra nesse contexto acaba sendo até uma agressão. Nada na obra remete a isso. Olha, eu acho que o melhor jeito de resistir é continuar existindo, se mostrando, se expressando e principalmente educando. Porque eu acho que a partir do momento que a gente entende que a gente tem que respeitar o outro e conhece a realidade do outro, que não é necessariamente a mesma da gente, a gente se abre, a gente aprende, a gente cria empatia. Eu acho que o mais falta aqui é a questão da empatia, sabe? De entender que existem outras possibilidades de o que é sagrado pra mim e não é sagrado pra você, o que é certo pra você talvez seja diferente pra mim. E o pior de tudo é que a gente não tá falando nem de questões criminosas, né? A gente tá falando de expressar o corpo, de expressar a sexualidade, de expressar a sua existência em completude, eu acho. Música Então galera, isso daí foi um pouquinho da exposição Cur Museu. Se você é do Rio de Janeiro ou vai estar por aqui mais ou menos nessa época do ano, venha visitar, ela está acontecendo no Parque Laje, entrada gratuita para curtir muitos artistas, muita arte e diversidade. Um grande beijo e tchau, tchau.